Você diz que tudo terminou, você não quer mais o meu quê? Estamos medindo forças individuais, qualquer um pode ver, só terminou pra você. São só palavras, texto, ensaio e cena, a cada ato em cena há diferença. Porque amor ficou o seu retrato, a festa que interpreta o improviso, sensato, essa saudade eu sei de cor. Sei no caminho dos barcos, e há muito estou alheio e quem me entende recebe o resto exato e tão pequeno é docear. Tentava, já não tento, que é o transformar em dor, o que é vaidade ao ver amor. Se esse é só orgulho, eu faço da mentira de verdade. De qualquer quintal, faço cidade, insisto que é virtude, o que é insulho. Tal dia é meu terreno e meu alarde, eu vejo você se apaixonando outra vez. Eu fico com a saudade e você voou pra alguém. Que você se apaixonando outra vez. Só terminou pra você Só terminou pra você Só terminou pra você Só terminou pra você